Bom dia, estamos aqui mais uma semana, nosso VemClub reunido e agora começando uma nova playlist no nosso YouTube. Nós vamos começar com uma série de discussões sobre laser endovenoso em tributários, que é um tema difícil, um tema polêmico, um tema onde nós temos alguns colegas que estão se destacando por mostrar esse trabalho e que a gente pode usar ele como várias alternativas. Por exemplo, como a gente já está publicando laser nos pés, como laser de tributárias, laser em recidiva de cajado, de junção safino-femoral e assim por diante. Então, nós temos uma série de possibilidades e de discussões de prós e contras dessa possibilidade técnica. Então, eu gostaria, para iniciar, ilustrar a nossa discussão de hoje com o caso clínico, que eu vou apresentar aqui. Tem que entrar aqui no outro lugar. Ok. Aqui está. Nós temos um caso de uma paciente que ela tem 50 anos e ela é obesa. e ela tem, chegou com uma grande tributária, eu não tenho a foto dela aqui, mas é uma grande tributária em coxo, principalmente na coxa esquerda. Ela tem algumas veias na coxa direita e uma tributária grande que se estende até lá embaixo, bastante sintomática. E na ecografia apareceu essa imagem aqui, ela tem um segmento pequeno de safena com refluxo e aqui ele descreve na ecografia como veias linfonoidais que estão escapando para essa grande tributária de coxo. Bom, no nosso planejamento cirúrgico, a gente entendeu o seguinte, essa paciente tinha um refluxo de acessória grande que originava essa tributária e um segmento muito curto de safena com refluxo, que é o segmento entre a válvula osteal e a pré-osteal. Então, agora a gente lembra bem do estudo do Shiva, que essa paciente, então, o que ela tem? Ela tem refluxo de osteal com a pré-osteal funcionando, íntegra. Então, a safena não se estende para cá o refluxo e o que vem da femoral e o que vem da epigássica superficial inferior se estouram nessa veia safena acessória e dando origem às tributárias. Desse lado, realmente, linfonoidais. Então, aqui a gente decidiu fazer espuma, do lado direito. E, do lado esquerdo, nós passamos uma fibra, uma fibra de 400 radial. Então, aqui, eu vou mostrar esse videozinho aqui. Bom, como eu tinha falado, aqui a gente fez espuma da direita. Aqui está o Mickey Mouse, né? A saída da veia... Aqui é a válvula osteal. Dá para ver direitinho, refluxivo aqui. Aqui a safena. E aqui uma saída para a safena acessória. Logo na emergência, ela é estreita e depois ela fica bastante dilatada. Aqui eu estou olhando distal para proximal. Quando começam as varicosidades logo abaixo da pele. Num plano longitudinal. Então, aqui começam as varicosidades. Eu estava procurando um ponto de punção que fosse um ponto reto para entrar com a fibra aqui. Para fazer a ablação. Então, aqui está... Achei uma porção que é reta. Aqui embaixo está a femoral. Aqui embaixo. Segue a safena aqui embaixo. E aqui em cima, o segmento refluxivo. Onde a emergência da safena acessória. Vocês estão entendendo? Então, aqui tem o segmento refluxivo. E os diâmetros. Ela tinha 9 milímetros de diâmetro. E extensão tinha 4 centímetros. Aqui, rapidamente, como é que é uma parte da técnica. Vê onde é o ponto. É lá em cima. Foi feita uma punção com a bocate 14. 16. 16, né, Daye? O abocate 16. De álcool 16. Aqui, uma visão transversal. Mostrando o início da punção onde começa a tortuosidade. E aqui a gente vai evoluindo por dentro. Já que já está puncionado. Colocamos a fibra radial de 400. E aqui a imagem longitudinal da fibra já dentro do segmento. E ele avançou para a epigástrica superficial ali, ó. Subiu. E aí a dúvida. A blá epigástrica também ou não? E a gente achou melhor a blá também. Porque ela poderia se manter... Ela poderia ajudar a fazer uma sobrecarga na válvula pré-hostial. Que ainda está íntegra, né? Então, está aí, ó. O segmento funcionado. Tem um detalhe. Quando a gente... Por que não usar a fibra de 600? Porque a fibra de 600 precisa do introdutor. E o introdutor, ele tem 4 centímetros de ponta. Quando entra a parte de baixo até a ponta. Então, às vezes, você consegue acessar ela com o introdutor. Mas quando vai tirar, a bainha está fora. Porque precisa ter uma distância suficiente dentro. Então, nesse caso, aqui a abordagem é melhor... É feita pela... Com o abocate. Porque tu entra direto. E no caso, a gente deu preferência para fazer com a fibra de 400. Mesmo sendo uma veia dilatada. E compensando isso agora na tumescência. A gente conseguiu chegar bem na parede dela e colabar bem a veia. E isso fazendo um pouco mais lentamente. A gente usou lide de 100. 100 joules por centímetro. Nesse caso. Aqui, o outro detalhe. Quando sai da veia, a gente cuida para continuar fazendo a ablação. Mesmo fora da veia um pouquinho. Até que ela comece a dar um primeiro estalinho de gordura. Sinal que está fora. E porque isso aí não fica sangrando. Não fica com hematoma na região. É um detalhe técnico que tem funcionado bastante. Depois disso, a gente ainda fez a ablação. Na sequência dessa tributária, a gente encontrou dois pontos mais ou menos retilíneos passivos de ablação. Isso eu não mostrei aqui as imagens de ecografia, mas eu posso mostrar na outra hora. Que é a gente faça estumescência, separa da pele. Porque aí entra num outro tema, que é o laser de tributárias não do cajado. Só para ilustrar. Daí foi feito mais um segmento. Bom, o que eu vou apresentar para vocês hoje, então, com essa introdução? Esse trabalho do Lars Miller, que seria a viabilidade técnica e técnica de a bação endovenosa de veias recorrentes. De veias recorrentes derivadas da junção safrino-femoral. Vocês entenderam com tranquilidade esse caso que eu apresentei? Deu para entender bem ele? Vamos lá. Bom, eles fizeram uma série de 35 casos consecutivos. A recorrência, então, pode ser encontrada... Falando sobre a recorrência de varizes, ela pode ser encontrada em até 62% em 11 anos. Possíveis pontos de refluxo remanescentes após o pré-tratamento. O pré-tratamento seria o tratamento inicial. Então, ele fala que pode ser ou recidiva por neovascularização, ou recidiva por possíveis refluxos remanescentes que não foram identificados. E aqui eu lembro muito do doutor Sampaio, quando ele veio participar do nosso grupo, que ele falou que ele sempre testa acessória. Por exemplo, então, ele está fazendo eco, viu que tem uma safena com refluxo, ele, com o dedo, ele faz aquela manobra de compressão da safena, provocando refluxo com valsalva para ver se a acessória não fica com refluxo. Porque senão ela vai ser motivo depois de recidiva. Então, a recidiva pode vir de veias serpentinosas com paredes finas e, às vezes, até de veias de grosso calibre. O tratamento é difícil, pois podem sangrar facilmente. O mecanismo dessa recidiva é pouco estudado. O endolésia é a primeira opção para o tratamento das safenas. Mas, quando se fala em recidivas, o endolésia somente temos, na literatura, experiências limitadas sobre isso. Do ponto de vista cirúrgico, a eliminação alta do refluxo é a forma de tratamento mais consistente. E a abordagem cirúrgica nessa região é muito mais complicada cirurgicamente, vocês são experientes, sabem disso, do que quando é abordada pela primeira vez. A seleção que eles fizeram nesse trabalho é de casos próprios, casos recidivas deles mesmos, que foram avaliados acima de um ano de recidiva e selecionados sempre só recidivas de cajado. O endpoint primário é a taxa de sucesso e a viabilidade, e a taxa de complicação. Analisando um subgrupo para comparação com aqueles onde o tratamento foi mais exigente devido à morfologia da recorrência, e o segundo subgrupo é aqueles onde o tratamento foi mais ou menos parecido com o endolésia para veias primárias. Um único cirurgião que fez tudo isso, de março de 2019 a abril de 2020, é retrospectivo, o estudo retrospectivo, e todos foram recorrências da junção safrino-fimoral, de acordo com a classificação recorrente de varicosidades. No pré-operatório foi feito o duplex, avaliado o diâmetro, a fonte exata do refluxo, a morfologia da recorrência, a neovascularização, que pode ser vinda de um emaranhado, advindo da femoral, pode ser uma neovascularização vinda de um coto, que foi deixado, ou neovascularização entre o coto e algum segmento reto, a própria safena ou tributárias, e esse caso foi um dos casos dos subgrupos. Bom, a técnica cirúrgica, o ultrassom, eles recomendam anestesia geral, a tumescência sem uso de narcóticos, mas também usam tumescência, quer dizer, eu acho que eles recomendam geral, mas também fizeram alguma coisa com o local, porque na tumescência eles usam mepivacaína e bicarbonato. As abulações foram realizadas com dois tipos de fibras, dois tipos de laser, o 1940 e o 1470. No 1470, ele não fala fibra, e as radiais, ah, fala, desculpa, radiais e dois anéis, mas no 1940, ele não fala se é 600 ou 400. E na 1940, com 1.8, 1.3. A morfologia, isso aqui é a parte mais legal aqui do trabalho, para a gente entender. Ele considerou dois tipos de morfologia. Uma é aquele caso que o paciente parece que não tem coto, que tem o coto muito curtinho, então onde era a junção, já brota aquelas veias serpentinosas, de tudo que é jeito, bizarras. E um segundo caso, que é mais parecido com esse que eu fiz aqui, que eu mostrei, apesar do meu não ser uma recidiva, paciente virgem de tratamento, o que acontece, é um segmento suficiente para poder ser canulado, sem chegar na junção, praticamente. Então, esse é o segundo grupo. E ele usou energia entre 80 e 120. Então, subgrupo 1, só para a gente lembrar aqui, subgrupo 1, canulação direta do coto. Subgrupo 2, canulação um pouco mais distal, progredindo até o coto. Então, os endpoints, é quando eliminou o refluxo da área proposta, e o follow-up que ele estudou foi 10 dias. Aqui umas fotos mostrando as medidas de largura e extensão do coto, que aqui está como S, que é o STAM. Aqui vários tipos de cotos, onde está o asterisco e a V efemoral. Vou ter que tirar a imagem nossa aqui, porque a gente está atrapalhando a foto na visualização. Aqui, tem vários tipos, os mais serpentinosos, o ponto mais curto. Aqui, no caso G, por exemplo, é uma continuação, praticamente, ele considera isso como talvez um erro técnico inicial, porque ficou aberto. E esses outros casos, como a letra E, se eu vejo as serpentinosas, como neovascularização. Aqui, detalhes de fotos da técnica. Então, por exemplo, no A, é um caso muito parecido com o que eu mostrei ali. Vocês veem a epigássica superficial aqui em cima, e a canulação dentro do, da recidiva, do segmento. No AB, vocês veem que o guia entrou na efemoral. Então, essa é a técnica que ele usa quando o coto é muito curto. Ele entra a efemoral adentro com o guia, coloca o introdutor, coloca a fibra, ele tira o introdutor, deixa a sua fibra, e vai tracionando até a fibra entrar, fazer como se fosse uma crostotomia, uma crostectomia ali desse coto remanescente. Depois, ali, fotos de itumescência, o AC e o AD. No BA, é a mesma coisa, ali entrando na efemoral. O BD é uma ablação, já. O C, no caso, que seria o segundo subgrupo, ele consegue entrar mais distal e não entra na efemoral. Ele vai até a beirinha do coto ali, o D também. E aqui são fotos do follow-up de 10 dias, mostrando completamente o desaparecimento das recidivas. Aqui é um desenho mais ou menos do passo a passo do estudo, bastante interessante, que nós vamos ver com detalhes agora ao longo da discussão. nos 812 membros, em 680 sessões, eles consideraram os casos operados. Desses, eles selecionaram 35 para o trabalho, que são 35 que tiveram recidiva no site da safena, do Sousa Safena Femoral. Idade 60, CEAP é a maioria 2, diâmetro médio de 7 milímetros. O subgrupo 1, quase sem coto, punção direta e canulação avançando na efemoral. 22 tratamentos. Subgrupo 2, uma punção mais distal chegando até o coto. Até o coto, exatamente. São detalhes de pré-operatório, comparação de grupos. E aqui, comparando os resultados no grupo 1 e o 2, a neovascularização foi muito mais frequente no subgrupo 1, que é aquele que tem coto curto, ou quase não tem coto. A menor distância de veia ser tratada, exatamente, no grupo 1. No subgrupo 1, 4 dos 22 pacientes, a punção direta do coto não tinha revascularização, não tinha neovascularização, ou seja, não tinha aquelas veias bizarras, emaranhadas, enoveladas. Ela tinha um vaso que saía do coto e a punção direta no coto. Três dos 22 pacientes do grupo 1 tinham um coto grande na safena, que lembra, depois ele fala, que talvez um erro técnico no primeiro tratamento. E um dos 22 tinha uma transformação varicosa da veia acessória, quase sem coto. Fizeram punção adicional em um tronco secundário persistente ou em um ramo maior. 86% no primeiro grupo e 30% no segundo. Isso é mais ou menos o que eu fiz ali no meu exemplo. Além de ter feito o coto, eles depois seguiram o procedimento fazendo, indo para baixo um pouco mais nesse tronco secundário. Tinha maior complexidade na ablação do subgrupo 1, porque ele entrava na femoral, né? E a espuma em tributárias eles fizeram em 48%, só que com detalhe, eles fizeram espuma abaixo dessa ablação, não acima. Viabilidade, então, da técnica. Eles fizeram outros lasers em outros segmentos em 10 dos 35 casos, inclusive na safena parva. Não teve complicações nessa técnica, como sangramentos ou anestesia. Reiniciaram atividades no dia seguinte e os pacientes não usaram meia. um indivíduo do grupo 2 desenvolveu trombofrebite autolimitada da epigástica superficial inferior. Nenhum errite, nenhum tromboembolismo, 97% taxa de sucesso e um paciente precisou fazer uma complementação com espuma. Discussão. É factível, uma baixa taxa de complicações. Cita um estudo italiano que também tratou oito segmentos de cotos com diâmetro maior, com diâmetro médio de 10 milímetros e somente uma recanalização do coto que foi retratado. E eles usaram, aqui falta um M, eles usaram fibras de 1.8 para vasos mais largos com bainha e instrumentação do coto. Espuma associada fizeram, nesse trabalho italiano, fizeram junto, fizeram a ablação mais a espuma e no deles só abaixo. E um outro trabalho alemão descreve tratamento de recorrentes com laser, 67 pacientes ou com cirurgia, 149. Usava somente, esses alemães só tratavam vasos que tinham anatomia favorável, vasos retos com fibra de 600 e uma bainha introdutória chegando até 20 milímetros da junção. E um terceiro trabalho inglês mostrou laser para recidiva somente com a presença de segmento reto e de pelo menos 10 centímetros de comprimento. A definição de recorrência pode ser diferente, por quê? Porque se o paciente foi tratado a primeira vez com laser, ele não tinha as... Por exemplo, se eu fizer laser uma vez, eu vou deixar a acessória aberta, se for só essa feia na magna. Se houver agora uma recidiva na acessória, não dá para considerar recidiva, porque não foi tratado acessória. agora, por exemplo, quando o paciente faz uma técnica antiga do stripping e ligadura do cajado, que ligava todas as colaterais e essa feia na acessória ficou com refluxo, é recidiva, por quê? Porque essa acessória teoricamente foi tratada, ela foi ligada. Então, essa é a discussão que ele faz sobre isso. A abordagem cirúrgica de recidivas pode ser problemática, com 40% de complicações, como fístulas linfáticas, infecção e hematomas. Aquela técnica de inversão de bordos que a gente fazia para não deixar recidiva, não adianta, pelo que eles consideraram aqui, citaram a literatura. A menor revascularização foi observada quando os pacientes fizeram endolaser no primeiro tratamento. E o futuro dirá sobre o tratamento das recorrentes. Limitações desse trabalho, ele mesmo coloca que é um trabalho bem limitado, porque é retrospectivo, é série de casos, nenhuma hipótese é testada. Entretanto, eles consideram que é útil esse trabalho porque existe uma observação que onde a gente apesar da maior complexidade técnica, o tratamento das recorrências da junção com o laser pode ser que ele tenha a mesma morbidade que o laser primário, que é o que está se observando, ou seja, bem tranquilo. Conclusão, é factível também na presença complexa, de anatomia complexa, como os cotos curtos e tortuosos, estruturas tipo neovascularização. Sugere um estudo prospectivo, sim, comparando cirurgia com laser. E aqui, para encerrar a nossa manhã aqui de apresentação, lembrar que tudo que se desenvolve na nossa mente, um dia teve uma ideia fecundante e um desenvolvimento. Quem sabe aqui nós estamos gerando uma ideia fecundante sobre essa possibilidade nova aí de trabalhar com o endolaser nas tributárias. Então, agora eu abro para a discussão, ainda temos uns dez minutos e se alguém quiser, acho que a Fernanda sai primeiro, né, Fernanda? Não precisa nem falar que eu já sei, já leio o pensamento. Não, eu vou pedir hoje para a Fernanda, a Daiane, falarem primeiro e depois eu vou falar a Nara e o Alford. Tá bom? Eu achei o trabalho bem interessante do tratamento de laser venoso interbutárias da junção porque realmente a abordagem cirúrgica, essa segunda intervenção, ela é uma abordagem bem mais complicada tecnicamente, né? Então, eu acho que é factível. Eu anotei algumas coisas que eu achei interessante do trabalho, foi apenas um cirurgião que fez, então foi a mesma pessoa que fez a técnica e isso foi bem interessante, até porque não, tem que ter uma habilidade, tem que ter uma experiência para fazer essas ablações nessas tributárias da junção após uma recidiva. Então, acho que isso eles tiveram cuidado, que foi apenas um cirurgião, o que eu não concordei muito, eles fizeram anestesia geral, acho que talvez não seja necessário, a gente pode fazer com, acho que pode ser feito com anestesia local, né? E torna o procedimento mais simples ainda, né? Me chamou a atenção que eles tiveram, não tiveram nenhum errite, né? Tiveram uma taxa de sucesso de 97%, mas também um follow-up pequeno, de 10 dias, né? Ali no trabalho, a gente não tem 30, 60 dias após esse segmento, foram 10 dias, é isso, né? É isso aí. E a outra questão foi que em quase 50% dos casos teve complementação com espuma, foi 47, 48%. Eu acho que aí pode ter um pouquinho de viés também, né? Porque eu acho interessante, acho que tem, acho que a espuma é uma técnica que pode ser utilizada, né? Mas a gente sabe que ela também vai auxiliar no fechamento, eu não sei se foi mais naquelas regiões onde tinham aquelas veias mais serpendinosas que ele usava e espuma, se ele chegou a especificar ou não. É, não falou nada, mas a gente imagina que sim. Sim, é. Eu acho interessante, né? interessante, mas ao mesmo tempo dá um pouco de viés, né? No resultado do trabalho. Eu acho que são essas as colocações que eu tenho para hoje, mas eu acho uma técnica factível e muito interessante de ser utilizada quando ela for comparada com a técnica de cirurgia convencional. Legal. Doutora Daiane. Bom, bom dia a todos. me chamou a atenção os mesmos aspectos que a Fernanda, né? Na questão do follow-up curto e da anestesia geral. E mesmo fazendo anestesia geral, eles usaram anestésico, né? Na infiltração, ali na tomessência. Isso eu fiquei tentando entender o porquê disso. Será que daqui a pouco essa anestesia geral foi mais uma sedação? Não sei se ele dá mais detalhes, né? Disso no artigo ou não. E sobre a técnica, eu acho que é... Daqui a pouco é uma mudança de paradigmas, assim, porque acho que existe talvez uma influência até da época de que se usava mais flabstração, quando se planeja um tratamento, pensar que o laser também tem que ser feito numa veia que é uma veia mais retilínea, que uma veia com tortuosidade, uma veia com... que tem algum obstáculo não pode ser feito o laser. Ele pode ser feito. A única coisa é que precisa mais de uma função. Antigamente, quando se usava a fazer uma flabstração, não dava para ficar fazendo inserção de vários flabstratores em segmentos curtos de veia porque realmente era uma coisa que não era factível. Mas com o laser, o laser chega em muitos lugares que a gente acha que não explora ele, não usa ele ainda. Claro que isso tem uma curva de aprendizado. É necessário uma habilidade técnica que é de função, mas que é completamente factível. Tem que ter um pouquinho talvez mais de paciência, um pouquinho mais de persistência, um pouquinho mais de precisão na hora de funcionar. Mas pode ser feito. Eu acho que é uma questão de mudar um pouquinho o nosso mindset de que não precisa pensar no planejamento com endolaser, com termoblação, da forma como se pensava antigamente, de só aquela veia retinha, a veia que aceita também o laser. A única coisa são várias funções, que é uma coisa também que não é agressivo para o paciente, não é tão difícil assim de fazer. Bem interessante, assertivo. Fiquei só curiosa também para pensar um segmento maior, porque quando a gente faz, por exemplo, tratamento estagiado, a gente acompanha a involução dessa veia por mais tempo e a gente percebe que de uma semana que é o nosso primeiro, no nosso serviço, ele é o primeiro acompanhamento para os próximos, para 30 dias, 60 dias, muda bastante a involução da veia. Então daqui a pouco é uma coisa que fica a curiosidade, né? Nesse segmento. Tá sem voz. Ok. Agora sim. Agora, ótimo dia. Fala, doutora Nara. Acho que ela até já estava falando, Beto, só que tu está sem o teu som. Estou sem o som, desculpa. Deu? Desculpa, Nara. Pode falar. Não. Então, é um trabalho bem interessante, né? Até pela casuística mesmo, porque são recidivas, né? Nós não somos recidivas, para chegar a essa quantidade, ele ocorre um rol de mil pacientes, né? No acompanhamento de um ano, apesar de ser um trabalho retrospectivo. Eu tinha duas perguntas a fazer. Uma, na verdade, a Dayane já respondeu, né? Como ela é representada no serviço, era sobre a questão de o colega lá, no trabalho, ele usa apenas um introdutor e uma fibra. Acredito que é uma fibra de 600, uma fibra mais grossa. Ele não falou, né? Mas o Uruz está usando o introdutor em todas as cirurgias. Eu imaginei, quando li também, que era uma fibra mais grossa. E isso acaba limitando um pouco na técnica. Então, eu pergunto realmente sobre isso, como vocês costumam fazer. E a Dayane respondeu, é a porção segmentada, né? E também estagiando o paciente, você acaba conseguindo tratar, né? Mais segmentos também. E, na verdade, a outra pergunta também é mais sobre a experiência de vocês que já fazem essa técnica de tratamento de endolês e de tributárias, assim como eu faço. Comecei a fazer lá em 2009, já com a fibra plana. e hoje com a fibra radial a gente consegue funcionar mais e ir mais além. Mas uma coisa que o trabalho não mostrou, até acho que pelo segmento curto que foi de 10 dias apenas, é sobre o pós, a formação de um cordão fibroso, a pigmentação. Lá nas complicações ele fala apenas de errite, de tepe, mas não fala desse tipo de complicação que se tornou um pouco frequente. Eu queria que você falasse um pouquinho, Bernal, sobre isso. se você tem observado o cordão fibroso, o que você tem feito para poder evitar? Tenho, tenho sim. Inclusive, eu perguntei no LinkedIn para o doutor o que ele faz, como é que ele orienta os pacientes e tal, porque quando o vaso é muito superficial, a gente percebe o cordão fibroso transitório. Ele fica três meses e depois ele desaparece. Mas existe, existe, isso tem que ser considerado e no caso até pensar em trocar técnicas se for uma coisa que não muito tolerada ou conforme a localização. Por exemplo, na dobra, bem na dobra do joelho ali é chato, né? E é transitório, mas a gente tem esse detalhe, né? A tumessência ajuda a evitar que aconteça. Ele não é muito frequente, o cordão, mas mais quando a veia é muito, muito superficial, que nesse caso é melhor a gente até pensar em fazer. O que a gente usa normalmente lá no serviço é assim, a gente fecha onde ela está um pouco mais afastada da pele e deixa esses segmentos involuírem, porque a gente faz isso de forma estagiada. Então, quando eles evoluem e ficam muito pequenininhos, às vezes ele desaparece, ele fica com menos de dois milímetros, a gente faz o cláxicos em cima, se ele fica grande ainda, a gente considera fazer flebectomia, se for o caso, ou espuma com drenagem precoce dessa região, porque é uma coisa bem pequenininha, também não vai incomodar. O que é o nosso pensamento é assim, é não ficar preso numa técnica só, tem que ser assim. Não, a gente faz preferencialmente o laser nas tributárias e deixa para fazer espuma e complementação no que é fácil, naquilo que vai dar menos chance de ter problemas depois de pigmentação. Então, é assim que a gente lida com essas fibroses. Não é muito comum, mas tem, quando é muito superficial, a gente vê que o paciente diz, ah, doutor, aqui ficou um cordãozinho, dá para sentir, aqui dá, dá, mas vai passar e desaparece. Muito bom, só posso dizer que eu fico ansiosa pelo trabalho da cliente albernada sobre o assunto. E tu sabe, Nara, que nesse caso deles ali, eles falaram que não teve complicação. E eu acredito que não, que por causa da profundidade ali da junção, não dá fibrose, não dá pigmentação, é diferente de tu tratar uma veia que está muito superficial embaixo da pele ou uma recidiva de cajado. Então, ali realmente eu acredito que não, que é uma forma, usando a técnica do Shiva, por exemplo, da hemodinâmica, eu acho super a ver assim a gente fechar lá em cima e observar a evolução das veias. No caso, eu não mostrei ali porque eu cortei antes o filme, mas a gente usa o tegaderme, o plástico do rag, nessas veias grossas que sobraram para baixo por uma semana para auxiliar nessa evolução, tentar evitar que dê flebite nesses vasos maiores. Obrigada. Muito bom, né? Então, eu achei interessante porque esse trabalho traz a colocação de duas técnicas, então, assim, é uma demonstração de mais de uma ferramenta e aí você até complementou que quando você tem essas complicações, você usa outras técnicas para te ajudar a resolver as pequenas complicações, ou eu diria até efeitos adversos da própria técnica, a formação de uma fibrose, não necessariamente ou então um cordão, a gente pode chamar de complicação, é um efeito adverso natural do próprio procedimento. A única pergunta que eu gostaria de fazer, assim, é como ele usou duas técnicas, quando ele tem sucesso ou um insucesso na técnica, ele vai ter alguma dificuldade, às vezes, de atribuir a quem que foi a dificuldade do fechamento, se foi porque a espuma foi ineficaz ou se o laser foi ineficaz dependendo da da energia que ele usou nesse ponto, então quando você tem uma recidiva num determinado prazo, você vai poder atribuir a quem que foi o problema de ter sido responsável pela recidiva, essa pergunta que eu gostaria de fazer para você se ao longo do período ele chegou no trabalho e colocar mais alguma coisa assim. Ele colocou assim que ele minimizou a história da espuma e eu entendi que é mais tipo assim, é um procedimento de rotina, como eles não fazem... Isso eu deduzi olhando, não sei se não falou isso, eu imagino que seja um serviço que trata as tributárias com espuma. Então, o que eles fizeram? Eles fecharam lá em cima, mas ele deixou, ele enfatizou bastante que ele não fez espuma na junção cefeno-femoral, foi só mais ou menos do terço médio da coxa para baixo, foi assim que eles colocaram. Então, ele enfatizou bastante, acho que justamente para se prevenir desse comentário, tipo assim, tá, mas será que não foi a espuma que fechou? Porque a espuma, convenhamos, ela funciona muito bem nessas recidivas de cajado, né? E por que que a gente está falando de laser? Por que que para mim pareceu interessante esse trabalho? Porque às vezes tem umas recidivas, que nem essa que eu mostrei aí, nove milímetros, e acho que fechar um segmento tão extenso com espuma, tu tem que colocar um polidocanol a três por cento, muito próximo do cajado, uma quantidade relativamente assustadora, assim, para a região delicada que é. Então, eu penso que se tu entrar, eu adorei essa ideia de colocar a fibra, inclusive a gente já fez isso sem saber, a Fernanda e a Daiane já viram a gente fazer isso, de colocar o introdutor lá dentro da femoral, aí coloca o introdutor, coloca a fibra, tira o introdutor, tira o guia, tira o introdutor, tira tudo, deixa só a fibra. E aí com o ultrassom vai olhando e vai puxando, 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 quando a fibra saiu da femoral, ali começa a queimar. Então, quer dizer que... uma crossectomia. Uma crossectomia, porque isso é uma recidiva e aí tu consegue realmente eliminar qualquer possibilidade de refluxo de cajado, de recidiva de cajado. E, sinceramente... Até a espuma entra como uma complementação, então, no caso. Sim, com todo respeito, a técnica, mas eu acho muito mais difícil fazer um stripping de safena com ligadura de cajado do que fazer... do que passar um laserzinho ali. É muito fácil. Punciona, a dificuldade talvez na punção, mas tu entra com... Depois que tu pegou segurança, essa coisa de se fazer na anestesia geral, é um respeito todo, é uma coisa nova que está se fazendo. Mas, sinceramente, eu acho que é muito mais fácil do que uma abordagem cirúrgica, sem dúvida. não é, Fernanda e Daiane? Vocês concordam comigo? Ótimo. Vocês também... O Álvaro, vocês fazem isso, a Nara, também, né? Eu faço, basicamente, o uso da espuma. Eu uso o laser bem selecionado a cada paciente pela questão até relacionada a custos e o local do procedimento, que às vezes se faz no próprio consultório, o uso da espuma com bastante segurança. O laser, ele vai para quando leva o paciente para o centro cirúrgico ou para uma sala cirúrgica, mas, realmente, a descrição da técnica, eu acho que é super viável e muito bom a gente discutir isso. Que legal. Então, dessa forma, eu quero encerrar mais essa segunda-feira, agradecendo a vocês e agradecendo a Deus, né? Por a gente estar tendo essa oportunidade de se reunir, conversar, trocar experiências e lembrar que a cada, então, ideia que se coloca, que a gente cria, alguma vez isso foi gerado na nossa mente. E, dessa forma, eu quero desejar para vocês uma boa semana e nos encontraremos na próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.